Eu acho que eu tô ficando burro. Chega pra cá, eu acho que eu tô ficando burro. Deixa eu ver se eu entendi. Um show pode ter 5 mil pessoas. É isso? O que eu quero saber, os inteligentes aí do governo, que calcularam isso aí, como foi, seu Luiz? Me ajuda. Um show pode ter 5 mil pessoas, né? Mas um bar que tem 10 mesas só pode ter 6 mesas. Vocês estão observando a natureza do absurdo que estão cometendo? Eu vou repetir. Um show pode ter 5 mil pessoas, mas o bar, o restaurante só pode ter 60%. Quem é que contagia mais? Eu tô falando isso aqui, eu não sou contra nada não, não sou contra evento não. Eu tô dizendo o seguinte, o governo mandou fazer o feste-verão, ninguém foi lá fiscalizar, esse estudo de casos que tá acontecendo aí foi essas festas, né? O Lovina fez aí um não sei o quê, o feste-verão toda noite era 30 mil pessoas, João Gomes, etc, etc. Ninguém fiscalizou, ninguém foi lá, foram tudo aberto, tudo liberado, porque é evento de gente grande, é evento de gente que tem dinheiro, não é? Aí todo mundo esperou terminar o feste-verão pra lascar o pequeno. A verdade é essa. Esperaram terminar o feste-verão pra lascar o pequeno. Se ninguém tem coragem de dizer isso, eu estou dizendo aqui agora. Esperaram terminar os três finais de semana, né? Tinha até prefeito brincando no dia de bela, eu só achei creteiro! Esperaram terminar os eventos do Henrique aí da praia, pra depois lascar os pequenos. Quem é que vai pagar essa conta agora? Diga aí! É o dono do bar, é o dono do restaurante, é o dono da academia, é o dono do salão de beleza, é a igreja, não é? A pizzaria. Porque fica um monte de gente batendo palma pra essas coisas, com muita infroclisia. Essa é que é a verdade. Tem que ter um neguinho como eu, que é pra dizer as verdades que muito cada frota não tem coragem de dizer, rapaz. Esperaram terminar o feste-verão pra lascar o pequeno, pra quebrar o comércio do pequeno, o negócio já tá ruim. Ninguém se recuperou ainda da crise, do fecha-fecha, do lockdown que fizeram. Não é? E mais! Tão dizendo aí, vocês não entenderam que já estão plantando o discurso da destruição, não é? Ou o povo é besta? O povo parece que tá com os ouvidos tapados e os olhos vendados. Já tão dizendo em todo canto que o mês de março vai dar 4 mil casos por dia e vai morrer gente que não vai ter onde enterrar. O próprio secretário de saúde tá dizendo. Esse decreto agora vai até o dia 14, não é? Pois é, o negócio vai piorar, tá certo? Porque o negócio do feste-verão agora é que começa a aparecer. E quando for no próximo decreto, se o povo ficar calado, se o povo aceitar esses ditadores mandando no comércio, vão fechar tudo a partir do outro decreto, rapaz. Vocês não estão entendendo o que tá acontecendo, não é? Que tudo isso também é um jeito de botar a faca na garganta do governo federal, que é pro presidente mandar mais dinheiro pra esses estados e pra essas prefeituras, não é? E outro, olha o absurdo que estão cometendo, rapaz. E tem que ter eu aqui pra dizer isso. Tem que ter eu aqui pra botar o dedo na ferida. Deixar o feste-verão acontecer com aquele tanto de gente. Aí quando foi ontem o PROCON, foi num colégio particular e mandou o colégio fechar. Tu acredita nisso? Tu acredita nisso? O colégio é dos bancários. Chegaram lá, lacraram o colégio, prejudicando a educação de crianças. O colégio não tinha nenhuma arbitrariedade de defeito. Não tinha 1%, vamos lá, 1% do que tinha de irregularidade no feste-verão. Mas não teve ninguém pra ir no feste-verão e fechar. Mas foram lá no colégio, isso ontem, fecharam o colégio, fecharam a escola. São ditadores, rapaz. O povo vai ficar calado até quando aguentando isso? Vendo o nosso direito de ir e vir ser prejudicado, vendo o direito do comércio funcionar ser prejudicado, e no final só quem paga a conta é o pequeno. Pois bem, tem um cabo aqui que vai todo dia dizer esse negócio aqui, que é preciso abrir as orelhas e os ouvidos da população, rapaz. Isso é uma vergonha, seus ditadores. Vocês estão sendo ditadores.